O amor de um homem santo Brilhou na vida da humanidade Trazendo alento e muita paz Hoje ele é o caminho da felicidade Como eu seu nome Proveno ao seu caralho Vem nos quer nos abençoar Confortar o nosso coração Música Um servo enviado por Deus Criado pela Santa Forrosa Com amor lutou e o povo formou Hoje representamos o Consulador Música 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 O povo é o seu pobre, profeta o seu galardão, vem do céu nos abençoar, confortar o nosso coração. O coração, confortar o nosso coração.